MÚSICA Marinho entrou no segundo tempo da vitória sobre o Atlético Paranaense e já marcou o primeiro gol dele com a camisa azul É importante né cara, é uma alegria imensa poder estrear fazendo gol, a confiança do professor Vanderlei, todo o grupo que me deu essa força, essa confiança para me jogar na minha estreia, me dedicaram sorte, uma boa estreia Pude fazer o que eu venho trabalhando né, meu trabalho é como eu falei, só continuar dando sequência naquilo que eu vinha fazendo no Ceará E essa oportunidade de ouro que a equipe do Cruzeiro está me dando e com muita dedicação nos trabalhos, nos treinamentos né, para que eu possa fazer o que eu fiz hoje aqui Mas isso não quer dizer nada, eu preciso trabalhar muito, me dedicar bastante para que eu possa vir conquistar mais Ainda no vestiário depois da boa estreia, o jogador mandou um alô para a Nação Celeste Oi rapaziada, estreia maravilhosa, o importante foi esse resultado, vamos que vamos, vamos junto, que eu posso a cada dia estar mostrando a você torcedor o meu trabalho Marinho mostrou que estava bem à vontade, nem parece que apenas um dia antes havia sido apresentado e vestido o manto celeste pela primeira vez Foi um jogador que foi muito bem observado pelo Vanderlei, que deu aprovação total na sua contratação Está conosco, já está em condição legal de jogar e depende agora do nosso Vanderlei Luxemburgo sobre a sua participação nos jogos daqui para frente Aos 25 anos, o mais novo sócio do futebol celeste foi bastante observado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e garantiu estar preparado para o novo desafio da carreira Então cara, desafio melhor que isso não tem né, você defender uma equipe como a equipe do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, então acho que é um desafio muito grande para mim também Isso é a vontade, é um sonho que eu tinha, de jogar num grande clube, principalmente quando ganha campeonato, o Cruzeiro está acostumado a ganhar Então esse desafio para mim é muito bom e vai ser importante para mim também Fazendo gol logo na estreia, Marinho mostrou que a adaptação maior de Minas não será problema Além disso, ele conhece os companheiros de grupo e jogou com o Marcos Vinícius no Náutico Eu conheço a maioria né, então sempre vejo os jogos, sou um cara que gosta de olhar futebol, então quanto a isso eu não vou ter dificuldade não Com gols, disposição e empenho, Marinho espera conquistar a China Azul Eu acho legal isso, porque o torcedor não conhece, eu cheguei no Ceará também, a torcida não me conhecia, ninguém sabia quem era o Marinho Então com o meu trabalho e dedicação, isso eu fui mostrando aos poucos E hoje, na minha saída lá, eu acho que se vocês acompanharem, você vai ver que o torcedor lamenta, o torcedor não gostaram da minha saída de lá Então isso é uma coisa que eu vou conquistando aos poucos, espero que eu possa conquistar a torcida do Cruzeiro com o meu trabalho dentro de campo Eu acho que eu vou conquistar a torcida do Cruzeiro com o meu trabalho dentro de campo E aí